Ogum foi um dia caçar na floresta. Ele ficou na espreita e viu um búfalo vindo em sua direção. Ogum avaliou logo a distância que os separava. E preparou-se para matar o animal com a sua espada. Mas viu o búfalo parar e, de repente, baixar a cabeça e despir-se de sua pele. Desta pele saiu uma linda mulher. Era Yansan, vestida com elegância, coberta de belos panos. Um turbante luxuoso amarrado à cabeça. E ornada de colares e braceletes. Yansan enrolou sua pele e seus chifres. Fez uma trouxa e escondeu num formigueiro. Partiu, em seguida, num passo leve, em direção ao mercado da cidade. Sem desconfiar que Ogum tinha visto tudo. Assim que Yansan partiu, Ogum apoderou-se da trouxa. Foi para casa, guardou-a no celeiro de milho. E seguiu, também, para o mercado. Lá, ele encontrou a bela mulher e cortejou-a. Yansan era bela, muito bela, era a mais bela mulher do mundo. Sua beleza era tal que se um homem a visse, logo a desejaria. Ogum foi subjugado e pediu-a em casamento. Yansan apenas sorriu e recusou sem apelo. Ogum insistiu e disse-lhe que a esperaria. Ele não duvidava de que ela aceitasse sua proposta. Yansan voltou à floresta e não encontrou seu chifre nem sua pele. Ah! Que contrariedade! Que teria se passado? Que fazer? Yansan voltou ao mercado, já vazio, e viu Ogum que a esperava ponto. Ela perguntou-lhe o que ele havia feito daquilo que ela deixará no formigueiro. Ogum fingiu inocência e declarou que nada tinha a ver. Nem com o formigueiro, nem com o que estava nele. Yansan não se deixou enganar e disse-lhe. Eu sei que você escondeu minha pele e meu chifre. Eu sei que você se negará a me revelar o esconderijo. Ogum, vou me casar com você e viver em sua casa. Mas, existem certas regras de conduta para comigo. Estas regras devem ser suspeitadas, também, pelas pessoas da sua casa. Ninguém poderá me dizer, você é um animal. Ninguém poderá utilizar cascas de dendê para fazer fogo. Ninguém poderá rolar um pilão pelo chão da casa. Ogum respondeu que havia compreendido e levou Yansan. Chegando em casa, Ogum reuniu suas outras mulheres e explicou-lhes como deveriam comportar-se. Ficará claro para todos que ninguém deveria discutir com Yansan. Nem insultar Ia. A vida organizou-se. Ogum saía para caçar ou cultivar o campo. Yansan, em vão, procurava sua pele e seus chifres. Ela deu à luz uma criança, depois uma segunda e uma terceira. Ela deu à luz nove crianças. Mas as mulheres viviam enciumadas da beleza de Yansan. Cada vez mais enciumadas e hostis. Elas decidiram desvendar o mistério da origem de Yansan. Uma delas conseguiu embriagar Ogum com vinho de palma. Ogum não pôde mais controlar suas palavras e revelou o segredo. Contou que Yansan era, na realidade, um animal. Que sua pele e seus chifres estavam escondidos no celeiro de milho. Ogum recomendou-lhes ainda. Sobretudo não procurem vê-los, pois isto amedrontará. Não lhes digam jamais que é um animal. Depois disso, logo que Ogum saía para o campo. As mulheres insultavam Yansan. Você é um animal. Você é um animal. Elas cantavam enquanto faziam os trabalhos da casa. Coma e beba, pode exibir-se, mas sua pele está no celeiro de milho. Um dia, todas as mulheres saíram para o mercado. Yansan aproveitou-se e correu para o celeiro. Abriu a porta e, bem no fundo, sob grandes espigas de milho. Encontrou sua pele e seus chifres. Ela os vestiu novamente e se sacudiu com energia. Cada parte do seu corpo retomou exatamente seu lugar dentro da pele. Logo que as mulheres chegaram do mercado, ela saiu bufando. Foi um tremendo massacre, pelo qual passaram todas. Com grandes chifradas, Yansan rasgou-lhes a barriga. Pisou sobre os corpos e redou-os no ar. Yansan poupou seus filhos que a seguiam chorando e dizendo. Nossa mãe, nossa mãe. É você mesma? Nossa mãe, nossa mãe. Que você vai fazer? Nossa mãe, nossa mãe. Que será de nós? O búfalo os consolou, roçando seu corpo carinhosamente no deles e dizendo-lhes. Eu vou voltar para a floresta, lá não é um bom lugar para vocês. Mas, vou lhes deixar uma lembrança. Retirou seus chifres, entregou-lhes e continuou. Quando qualquer perigo lhes ameaçar. Quando vocês precisarem dos meus conselhos. Esfreguem estes chifres um no outro. Em qualquer lugar que vocês estiverem. Em qualquer lugar que eu estiver. Escutarei suas queixas e virei socorrê-los. Eis porque dois chifres de búfalo estão sempre no altar de Yansan. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a lenda de Yansan. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu like e comentário abaixo. E se você quer ver mais vídeos sobre a cultura africana e suas tradições, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de novos conteúdos. Agradeço muito pela sua companhia até aqui e espero te ver em breve no próximo vídeo. Até mais!